Música Boa tarde Boa tarde Pessoal, a palestra tem 30 minutos e a última vez que eu fiz essa talk eu demorei uma hora então eu vou ter que ir muito, muito rápido O que eu vou pedir para vocês? Se vocês tiverem que bater qualquer foto de slide batem apenas desse Eu vou contar 30 segundos Tudo que eu estou falando todos os vídeos da demonstração o código e os slides estão nesses três links o primeiro é o Speaker Deck já está toda essa apresentação já está lá, se acessar agora isso é uma playlist do YouTube que eu subi ontem 3 horas da manhã para colocar todos os vídeos da demo e embaixo é o GitHub do projeto que eu vou demonstrar aqui para poder mostrar como é que o Canary News funciona Beleza? Todo mundo bateu foto? Ok? Não é de mim não, gente é do coisa Beleza? 3 2 1 Beleza Essa aqui vai ser a agenda daqui para frente vai ser bem rápida eu vou falar aqui vou me apresentar para vocês vou falar um pouquinho sobre estratégias de deploy dentro e fora do Kubernetes falar sobre o Service Mesh fazer 3 demonstrações são 3 vídeos porque o FIC me assustou porque a internet vai cair você não vai conseguir fazer passou uma pânico então eu gravei vídeo e vou deixar um monte de referência para vocês Beleza? Já falhou o negócio aqui já não foi Ok, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre estratégias de deploy Quais são as estratégias de deploy mais comuns ou as mais conhecidas hoje em dia? A gente tem a técnica Highlander eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas a gente tem o Rollout a gente tem Blue Green Kern Released AB, Shadow, Featured Tower tem mais provavelmente mas essa foi a coisa que eu consegui pesquisar aqui para poder fazer essa apresentação não interessa qual delas você gosta mais qual que se adequa mais para o seu negócio todas tem um objetivo comum é reduzir o downtime e os riscos de alteração de uma versão para uma nova aplicação ou sistema em produção Beleza? Por que é importante listar todas essas? cada uma delas tem uma vantagem uma desvantagem ou um use case por que a gente vai falar especificamente do Canary? Porque o Canary acho que é o que o mundo mais gosta é porque você vai redirecionar de forma controlada o tráfego para uma nova versão de uma aplicação em produção ou seja a gente está testando em produção que é o que todo mundo já faz só que de maneira absolutamente descontrolada essa que é a grande diferença o Canary é controlado só que normalmente a gente testa em produção de forma absolutamente descontrolada aqui especificamente a gente vai falar de Canary e também de AB na verdade eu até vou começar com o deployment de AB quem já ouviu falar de Shadow? dessa técnica de coisa? cara, muito legal eu nunca tinha ouvido falar para fazer os slides na primeira vez que fiz a apresentação eu fui pesquisar sobre ela e eu descobri que o Istio suporta nativamente fazer Shadow qual que é o lance do Shadow? você tem uma versão da sua aplicação rodando e aí você sobe a uma segunda versão e todo o tráfego que vai para a sua produção você copia ele para a sua versão nova e você pode fazer todas as análises sem isso realmente devolver tráfego o seu serviço novo não vai responder de verdade para o seu usuário mas você está copiando o tráfego de produção então para fazer teste é fantástico você faz isso com cara, um bloquinho de texto nos arquivos de configuração que eu vou mostrar aqui para vocês então muito legal mesmo beleza? então tá quais são as estratégias de default que o Kubernetes suporta por padrão? daquele monte lá que eu mostrei algumas são suportadas por padrão vamos fazer um relembrar a viver é bastante importante isso aqui para fazer essa talk eu tenho que assumir que um pouco de Kubernetes vocês sabem mas eu vou tentar pelo menos fazer esse review aqui como é que o Kubernetes um serviço do Kubernetes redireciona tráfego para dentro dos pods corretos eu tenho um serviço esse serviço tem um nome etc e ele tem que redirecionar para esses pods aqui como é que a gente faz esse redirecionamento de tráfego? por label então a gente tem um selector aqui no meu service que está falando assim todo o pod dentro desse namespace que tiver esse esse label app e o valor dele for my app eu vou redirecionar para cá ele está registrado em mim beleza? é assim então eu preciso que vocês guardem esse conceito e tenham esse conceito em relação a como é que faz isso no Kubernetes porque a grande maioria das funcionalidades que eu vou falar aqui que o Kubernetes suporta para o padrão e no Istio também são baseadas geralmente em selectors tá? vamos lá primeiro de tudo a gente tem essa técnica Highlander o Kubernetes suporta para o padrão qual que é a ideia? é fazer uma virada de chave então o que a gente vai fazer? a gente tem os pods que a gente vai subir na nova versão beleza? uma vez que esses caras entraram no ar todos eles todos estão funcionais eu pego o meu service começo a apontar para essa versão nova e corto todas as versões antigas mato toda a versão antiga como é que a gente faz isso em termos de configuração? basicamente a gente pega o nosso objeto de deployment tem um pequeno snippet aqui no cantos inferior direito para mim bom tá aqui tá essa parte tem o deployment se vocês olharem tem uma parte bem importante nesse spec que está a escritoria estratégia tipo recriar então quando você faz isso no seu objeto de deployment você está falando que você vai usar essa técnica de chamar que eu estou chamando de Highlander porque there can be only one né para quem é velho sabe esse filme é um filme muito bom tá não é não é bom mas é um tá assistindo é é é é é você estava na internet pra caraca porque o Highlander 2 é bem criticado é beleza como é que fica a representação gráfica desse cara eu tenho um serviço ele está na V1 é eu vou pedir um rollout né vou ter que atualizar falando que eu vou usar a V2 esse cara vai criar a V2 vai apontar pra V2 e vai matar todos os V1 é isso beleza não tem ah vou fazendo aos poucos ele sobe tudo espera tudo tá de pé faz a virada e mata todo mundo por baixo beleza próximo rollout a estratégia de rollout do Kubernetes é a padrão qual que é a ideia do rollout eu vou atualizar gradativamente é a virada da minha aplicação da minha versão 1 pra minha versão 2 por exemplo e conforme elas forem entrando no ar eu vou já direcionando pra essas versões novas enquanto eu também direciono pra versão antiga e ela vai aos poucos sendo trocada é o que que é extremamente importante não apenas para essa estratégia de rollout mas é extremamente importante pras outras pras outras também é você tem que ter um health check extremamente bem feito na sua aplicação e você tem que entender o conceito de liveness probe e readiness probe se você não sabe o que que é isso a documentação do Kubernetes é extremamente explicativa é muito legal e pra fazer sempre uma estratégia de rollout decente entende esses campos como é que eu faço pra configurar tem aí esse snippet também se vocês olharem a estratégia dessa vez o type tá rolling update tá essa é a padrão mas embaixo eu configurei eu falei ó eu quero que vão aparecendo 45% dos meus de novos pods enquanto no máximo eu vou deixar 15% disponível como é que a gente faz a visualização disso como é que funciona na verdade eu tenho o meu serviço tá apontando pra V1 aí eu corto o acesso a eles faço a virada pra V2 quando eles estiverem saudáveis e funcionando eu vou virando vou desativando as outras V1 vou fazendo rollout fez out acabou tá todo mundo feito aqui beleza? é um pouco diferente da Highland ok a gente consegue fazer BlueGree o BlueGree ele tá muito associado a DNS e é mais ou menos o que a gente vai fazer querendo ou não um service é quase ali um service de discover é quase um grande DNS interno ali dentro do Kubernetes qual que é a ideia? a gente vai criar uma estrutura completamente apartada de um novo deployment e um novo serviço e vai testar o máximo possível as coisas ali beleza? deu certo a gente testou manual automático não interessa passou a gente vai pegar o serviço que hoje está apontando para a produção e apontar para a versão que foi testada e acabou a gente faz esse chaveamento dentro do service se vocês olharem aqui esse snippet eu tenho um serviço chamado Blue que tem um seletor falando minha aplicação V1 está apontando para aquele deployment ao lado dele que está marcadinho em verde ali ó app V1 e a mesma coisa eu subi um outro serviço chamado Green apontando para V2 que aponta para o deployment do V2 graficamente isso aqui fica assim tem um serviço de produção que é o Glue apontando para V1 cria um novo serviço de QA para que o QA vai se testar apontando para Green testa automático manual não interessa só testa deu certo? eu simplesmente inverto aquele service mexendo no selector olha o selector do Glue como é que ficou agora aponte para a versão V2 beleza? sempre pensando em Refinance Probe Liveness Probe e Health Check beleza? então tá mais uma que ele suporta para o padrão ele suporta a Canary se ele suporta a Canary por que eu vim aqui falar de Istio no Canary Release em cima de Kubernetes? é que não é que ele suporta a Canary não é assim nossa ele suporta aqui eu vou explicar como é que você pode emular um Canary se você estiver utilizando o Kubernetes é assim a ideia é o seguinte você vai criar um novo deploy beleza? uma versão nova do seu pod só que lembra aquela história do seletor? você vai usar o mesmo de produção beleza porque o que isso adianta? lembra? o redirecionamento de tráfego do serviço para dentro dos pods é baseado no seletor você subiu uma versão 2 o seletor é o mesmo você acabou de garantir que uma pequena porcentagem daquele tráfego mas não de forma controlada você não tem controle sobre isso o service que ainda não tem a inteligência não sei se vai ter de ganhar outros algoritmos de roteamento mas por padrão ele faz o que? round robin então bateu nele eu tenho 10 pods eu vou redirecionar uma pequena fatia para lá eu analiso as métricas daquela versão 2 se tiver tudo bem eu vou aumentando o número deles eu vou aumentando o número daqueles pods eu vou aumentando o número de réplicas como é que isso aqui fica? eu tenho aqui esse serviço esse serviço tem um selector chamado myapp só que qual que é a grande diferença aqui? se vocês repararem eu tenho uma enginex na versão 1.8 diferente dos outros pods então esse cara está recebendo uma porcentagem pequena e esse é o problema você não tem controle dessa porcentagem olha como é que você poderia fazer eu tenho 10 serviços o décimo serviço eu coloquei na V2 eu tenho garantia que 10% está ali meu tráfego está tudo certo meu tráfego estou analisando minhas métricas ali da aplicação está tudo bem eu passo para 2 eu ganhei 80 a 20 tem um probleminha aqui faz de 99 para 1% você vê imagina a quantidade de pods você vai ter que subir 100 pods para poder subir um para fazer um então assim é absolutamente descabal por isso que eu falo suporta aqui suporta mas sei lá não é tão bom ok então aí por conta disso eu vou falar de service mesh por conta disso eu vou falar essa é uma das funcionalidades que a mesh pode ter que entregar especificamente o isto beleza vamos falar um pouquinho de definição senão não pode então o que é service mesh o service mesh é uma camada configurada de infraestrutura para aplicações de micro serviço há controvérsias mas para aplicações de micro serviço que é quando a gente mais usa a ideia é fazer a comunicação entre as instâncias desse serviço flexível segura ou confiável e rápida e a ideia do service mesh é prover esse bando de funcionalidade que está escrito aí service discovery load balance criptografia autenticação autorização suporte e mais um monte de coisa ou seja normalmente quando você fala de um service mesh você está falando de um fat team às vezes no caso do isto ele é quebrado em vários micro serviços mas em termos de funcionalidade é impressionante o que ele consegue fazer você vai usar tudo eu acho bem difícil porque é muita coisa é muita coisa então aqui a gente vai falar da pontinha do iceberg a gente vai falar vamos fazer que é energize com ele e eu vou tentar passar a parte inclusive que fala um pouquinho mais sobre até outras funcionalidades dele beleza ele é mágico como é que funciona como é que esse cara consegue prover esse monte de funcionalidade é magia não é tecnologia o que a gente tem qual é o pattern que geralmente esses caras usam ele vai colocar na frente da sua aplicação um proxy eu não conheço nenhum outro service mesh que não faça a mesma coisa beleza como é que ele faz isso tem toda uma uma forma que o Mr. já vai entregar pra você eu vou comentar sobre isso mas por que que eu coloco um proxy ali na frente porque que qual que é a ideia a ideia mágica disso e bonita é eu não preciso mexer na sua aplicação eu vou colocar e o Istio vai injetar isso dentro do seu pod ele vai adicionar um container de proxy ali pra você e todo o tráfego de entrada e saída agora passa por ele só que esse cara ele é subjulgado esse proxy a um control planer ele está recebendo configuração de alguém é basicamente isso e aí se esse cara é todo instrumentado e ele é o nome do proxy que ele coloca aqui é o Envoy utilizado por outras service mesh também super leve desenvolvido pelo pessoal da Lyft um baita de um projeto legal eu consigo aquele cara é meu eu consigo tirar a telemetria dele eu consigo puxar tudo pra mim então o control plane ganha esse monte de coisa alguém aqui e por favor sejam sinceros não tem a ideia direito do que é essa divisão de data plane e control plane isso é bem importante senão não vai ser uma coisa fácil de entender o resto da apresentação se alguém tiver essa dúvida levanta a mão sem vergonha gente muito obrigado qual que é o lance vamos pensar o melhor exemplo que eu consigo dar em relação o que é data plane o que é control plane é o seguinte quem já foi na Faria Lima para a Rebouças aqui em São Paulo tem um semáforo que é controlado por uma caixinha que fica numa das esquinas essa caixinha ela é que controla a sequência do semáforo a qualquer horário ela está lá controlando beleza ela é que está executando o liga e desliga do semáforo aqui na vergueiro tem a central da CET o órgão bateu às seis da tarde ele fala o pessoal deve estar penando ali porque Faria Lima com a Rebouças deve estar entupida então ele manda novas instruções para essa caixinha falando abre mais durante mais tempo faz algo que faz então ele controla ele manda novas instruções do control plane e manda para o data plane e o data plane vai começar a executar aquelas instruções então essa divisão de responsabilidade de aonde da onde sai o comando e quem executa é justamente essa ideia o data plane é o proxy é o cara que está recebendo configuração do control plane quem é aí de control plane se vocês olharem na imagem tem aí control plane API aí tem o pilot o mixer o cidadel e aqui são só três tem vários outros caras que controlam aí fazem parte do control plane e o proxy é o envoy suporta esse monte de protocolo HTTP 1 HTTP 1.1 quer dizer 2 GRPC TCP várias coisas um pouquinho sobre o Istio a versão atual é a versão estável é 1.1 ele é desenvolvido muito mais que hoje em dia pela Red Hat como bem e a Lyft e o Google não suporta apenas Kubernetes isso é bastante interessante você pode colocar isso em máquina virtual pode colocar em servidor físico tem uma forma de fazer isso mas dá para fazer e ele é complexo o Istio é complexo eu já falei que ele é complexo então ele é complexo o que é importante da gente lembrar desse control plane tem dois caras importantes para o Caner Release especificamente que a gente está falando tem que entender o máximo possível dele mas para esse foco a gente tem que pensar no pilot a ideia dele é ele é responsável por fazer a configuração de todos os envois da mesh e ele configura entre várias coisas o roteamento dentro das aplicações e Caner Release não é mandar de forma controlada para uma nova versão da aplicação isso é Traffic Management então é esse cara que vai fazer isso e a gente tem um Mixer que é o cara que coleta esse monte de estatística que o nossa, meu Deus estou ferrado sério e aí ele vai coletar as métricas do envoi legal? então tá como é que a gente configura isso? para quem já trabalha com Kubernetes sabe o que é CRD são os nossos novos amigos de configuração como é que a gente configura esse control plane? como é que eu vou passar arquivo de configuração para ele? ninguém vai fazer um arquivinho e colocar lá você tem um objeto do Kubernetes que você vai ter essas definições você empurra para a API esse cara vai distribuir para dentro do control plane que vai distribuir para dentro do envoi saúde a gente vai falar especificamente dos três primeiros gateway virtual service e destination route como é que funciona a nossa aplicação quando ela está embaixo do Kubernetes imagino que a gente está expondo ela no load balancer é assim eu tenho um pod lá dentro tem meu container eu crio um service que chama service service 1 é SRV 1 e ele é do tipo load balancer beleza? é assim normalmente que você vai fazer o que você vai ter que fazer como é que ele fica dentro do envoi como é que ele fica dentro do issue ele fica assim eu estou pegando essas duas caixinhas com a nuvem e enfiando lá embaixo o meu service passou a ser um service do tipo cluster IP ou seja ele só funciona dentro do cluster não está mais exposto diretamente para a internet ou via load balancer se você olhar dentro do meu pod agora tem um envoi e esse cara está subjugado a um outro serviço existe um outro serviço que vai expor a minha aplicação é só isso que é interessante lembrar esses objetos eles fazem o que? o gateway configura o ingress controller que é aquele cara lá que está expondo a sua aplicação para falar aceita a comunicação para esse novo site para essa nova aplicação o virtual service faz a conexão entre aquele domínio e qual serviço do Kubernetes ele vai ter que redirecionar e o destination route é um cara com esteroides para você poder melhorar a forma de fazer o roteamento para várias versões da sua aplicação se você tiver ganhando assim mais flexibilidade o service container não vai dar tempo de eu comentar mas durante a aplicação eu posso mostrar depois em suma é o seguinte essa parte de cima é o cara que vai expor a sua aplicação legal? o cara do meio ali esse objeto do gateway ele fala assim ô Sil em Inverse daqui pra frente aceite tráfego pra este domínio aqui é o srv1 e o dimo o intro.net o gateway de conexão fala assim ô quer dizer o virtual service fala gateway cara chegou a conexão aí pra você redireciona pra esse serviço aqui do Kubernetes e se você e o destination no auto fala cara virtual service você quer fazer um sistema de roteamento mais foda ainda cola em mim é isso basicamente é isso que ele tá falando tipo me usa que eu te dou mais opções de configuração mas ele é opcional aqui a gente vai usar o cenário é eu tenho um cluster de Kubernetes na WS provisionado com COPS eu tenho um coração que eu amo COPS ele tá na versão 1.11.9 tem essas especificações e eu tô usando a versão do Ist 1.07 só não coloquei na 1.1 porque eu tinha que fazer uma demo eu nunca tinha instalado 1.1 e eu não sou louco de colocar 1.1 pra fazer uma demo pra vocês como é que eu fiz a instalação? com o Helm eu não sou muito fã de colocar o Tiller dentro do cluster então eu coloquei faz download do binário roda o Helm template aqui eu tô ligando duas flags importantes me entregue o Kiali que é uma versão web pra você poder verificar muito bem é bem legal pra você enxergar seu service mesh suas estatísticas e ligue o Grafana por motivos óbvios criei o namespace e mandei aplicar o YAML que o Helm template gerou está tudo no slide o slide já tá aplicado não precisa ficar preocupado de como instala se aplicou vai aparecer um monte de coisa subindo vai aparecer um monte de aplicação rodando e ela vai ficar mais ou menos assim pontos de atenção extremos em relação a como você adapta a sua aplicação pra ir pra baixo do Istio primeiro se você quiser que aquele site lembra que eu falei que tem uma magia negra que vai colocar o Envoy dentro da sua aplicação automaticamente o Istio por padrão já tá fazendo isso hoje só precisa colocar um label no seu no seu namespace com esse chave valor Istio Injection igual Enable só isso não precisa fazer mais nada a sua aplicação o seu deploy deveria ter esses dois labels app e version não é obrigatório extremamente recomendado o seu service vai virar cluster IP não vai ser mais nada exposto direto e o nome das portas tem que ser o nome das portas do seu service é obrigado a seguir esse padrão na minha visão mal dito porque não faz o menor sentido você ter que colocar o nome do protocolo que aquela porta fala se tem uma tag dentro do service que chama protocol e ele não lê então assim isso aqui foi só um descarrego eu odeio essa parte do Istio eu acho que é um absurdo precisar disso mas se você colocar um nome qualquer coisa diferente dos nomes de protocolo que ele suporta ele não vai direcionar mais pra sua aplicação como se fosse de forma gerenciável ele vai usar como se fosse um TCP roll padrão e aí você perde toda a telemetria não serve pra quase nada beleza? então tá e o Istio é complexo isso é uma coisa que eu já falei vamos pra demo a demo tá em vídeo porque como eu falei o FIC me assustou pra caramba mas eu preciso falar um negócio está aqui todo o código e esse código foi criado por mim e eu sou de infraestrutura então pra quem for desse teste esse código lembrem vocês terão cenas fortes não é isso? coisa é pesada gente não quero crítica no meu código o que que essa aplicação faz? ela é só um serviço quatro serviços encadeados a requisição bate no primeiro o primeiro na verdade faz uma requesição pro segundo que faz o terceiro que faz pro quarto todo mundo devolve um JSON com algumas informações padrões é isso tá? ele consulta o banco ele faz um acesso externo porque são importantes elementos em relação a conhecer como é que o control plane do Istio funciona mas eu não vou entrar nesses detalhes agora a questão é ele consulta coisas externas tanto de fora da mesh quanto de fora do cluster e isso é bastante importante a gente lembrar na primeira parte da demonstração eu vou basicamente subir essa aplicação e colocar o Istio na frente dela então é isso que a gente vai fazer agora beleza? eu vou narrando o vídeo aqui pra vocês só um instantinho beleza ó estou mostrando pra vocês que não tem absolutamente nada rodando no meu cluster olha o horário que foi gravado isso 12h27 mas isso é o final mentira foi, sei lá ó eu criei um script um script que dá start em todos os meus emos da minha aplicação e uma vez que eu fiz isso ó o que acontece taran roda mas olha que legal tem dois containers dentro da minha aplicação e a minha aplicação faz menção apenas a um ele já injetou ele já colocou aqui se você olhar como é que tá o serviço ó eu tenho serviços do tipo cluster IP usando a porta 5.000 5.001 5.002 5.003 eu mandei abrir a porta sequencial só por questão da configuração da aplicação e eu não sei se tem mais alguma coisa ah tá beleza verdade eu gravei ontem eu ainda não decorei o que esse vídeo faz mas beleza eu tô mostrando pra vocês ó dentro olha o que tem ali tem um label no meu namespace chamado ist injection igual a label por isso que ele colocou aquele segundo container na minha aplicação apesar do meu deployment não fazer referência a ele e depois eu executo esse ist and start que basicamente cria aqueles objetos gateway e virtual service eu ainda não criei destination route aqui eles estão criados cada serviço tem o seu porém o serviço 1 é o serviço exposto pro mundo o resto é todo mundo consumido dentro da própria mesh então o que eu tenho que mostrar pra vocês aqui e tá me dando um desespero que falta sei lá quantos minutos e eu deveria ter feito mais rápido esse vídeo se você olhar o meu arquivo de gateway olha como é que ele funciona ele tem um nome ele faz menção aquele gateway que já vem padrão você pode instalar vários por isso que você precisa fazer esse seletor e ele fala ó na porta 80 agora começa a aceitar a conexão desse host srv1.d pode olhar pra lá gente não olha pra mim não vocês não vão perder aí eu tenho o virtual service o virtual service fala querido gateway redirecione para o serviço 1 caso o host srv1 seja digitado na urn legal? então se eu mandar olhar os services do service 1 olha lá ele chama service 1 tá ouvindo na porta 5000 exatamente isso que eu faço ali dentro do destination route faça a roda manda esse cara pro service 1 beleza? qual que é a diferença aqui no service 2 por exemplo o service 2 ele também tem um arquivo de virtual service mas ele não tem nenhuma menção a gateway ele não tá exposto na internet eu preciso configurar essa parte do control plane legal? é isso que eu queria mostrar nessa primeira parte é claro que agora a aplicação tá rodando eu vou mostrar pra vocês ela rodando quando eu dou enter aqui se vocês olharem se é que dá pra ver tem um json gigante com todas as informações só que mostrar a aplicação assim é um inferno na terra então o que eu fiz? eu codei sozinho sozinho essa interface em javascript sozinho eu mentira não foi sozinho quando eu faço ele mostra a versão verdinho tá de pé senão ia aparecer vermelho e ele tá rodando a aplicação aqui legal? fui eu na verdade a W3C escure o stack overflow eu vou mostrar o que ali o que ali é a versão web da gente poder olhar e agora sim gente preparem-se pra chorar porque eu sei que já foi de chorar a minha interface web mas olha que legal dentro eu consigo gerar eu vou falar agora o que ali é essa versão gráfica pra você olhar a sua mesh e o que eu vou falar aqui eu tô configurando pra falar como é que eu quero exibir e aí eu vou falar amigo me mostra o que tem lá no namespace default e ele vai mostrar o tráfico passando pela minha aplicação com essas bolinhas verdes e eu consigo dar zoom e esse negócio tá sendo feito ao vivo esse track vai fazendo sozinho então conforme eu vou mexendo ele vai alterando isso sozinho se, cara eu sei que a minha interface tava bonita mas essa essa ganha beleza? beleza esse foi o primeiro vídeo deixa eu ver se eu consigo voltar rapidamente aqui beleza qual é a próxima parte? eu vou criar uma nova versão da aplicação do serviço 1 ou seja eu vou fazer um novo deployment e aí eu vou fazer um ap eu vou falar assim todo o tráfico que vier de firefox ele vai cair na versão 1 todo o tráfico que vier de qualquer outra coisa depois do chrome mas podia ser qualquer coisa ele vai cair na versão 2 beleza? então é mais um um vídeo como eu disse ligado fique isso diminui muito o grau de desespero que a gente fica beleza deixa eu mandar aqui fazer um screen se vocês olharem só tá na versão 1.0 liguei? aí como é que eu faço pra fazer um screen aqui então agora eu vou fazer o deploy da minha versão 2 beleza? é um arquivo de deploy qual é a diferença dele da versão 1? ele está fazendo menção a outro container ó ele tá utilizando esse issue versão 1 versão 2.0 e tem aquelas labels que eu falei que são obrigatórias tá? quer dizer são recomendáveis legal então agora eu já tenho uma versão nova deixa eu provar pra vocês tá aqui rodando esse é o pod da versão 2 rodando dentro do meu cluster beleza? se eu começar da F5 olha o que acontece tá vendo que shift entre a versão 1 e a versão 2 tem algoritmo de roteamento aqui? não, nenhum isso é o padrão é 50-50 ele tá fazendo lá exatamente como se a gente tivesse subido uma outra versão mas olha o que o Kiari já mostra tem duas versões da sua aplicação e ele já mostra que tem qual é a proporção de tráfego que tá chegando pra cada uma delas não tá 50-50 porque a V2 acabou de entrar então se você pegar pela estatística ali ele ainda não deu 50-50 mas é isso que vai acontecer legal mas agora eu tenho duas versões da minha aplicação eu preciso aumentar o meu grau de configuração pra falar ó eu quero dividir entre a aplicação versão 1 e versão 2 porque eu vou controlar o nível de acesso que eu quero fazer aqui dentro e eu crio esse objeto destination route ele só fala assim ó criei um subset chamado V1 criei um subset chamado V2 pra quem cada um vai apontar? a V1 a volta pra V1 a V2 a volta pra V2 legal agora eu vou falar o que? eu já tenho esse objeto criado e eu vou falar eu vou pegar o virtual service tá e vou fazer uma modificação eu não tô simplesmente expondo agora eu vou falar o seguinte se esse cara vier de um user agent Firefox e aqui eu consigo manipular qualquer coisa da camada 7 acabou é basicamente esse cara aqui vai fazer redirecionamento pra versão 1 ou pra versão 2 pra provar isso pra vocês vou jogar o vídeo bem lá pra frente aqui ó esse aqui é um Firefox ele não sai mais da versão 1 vocês tão bem? não dá pra ver né? dá pra ver? tá na versão 1.0 e depois eu vou pegar o oficial desenvolvedor de testes de API ou sei lá o que e mostrar que quando eu faço a mesma coisa no curl ele vem na versão 1.2 beleza? então tá impressionante né? uau já acabou mas eu vou ser obrigado a estourar o tempo falando que existe mais uma pera não não me impressiona não me impressiona caraca cara você travou isso aqui? que eu não consigo nem não me impressiona acabou nesse nível assim ó caraca não ele adiantou 17 slides ao mesmo tempo mas tudo bem não deu spoiler de muita coisa agora vou fazer o canary a ideia é vou subir de novo uma outra versão 2 e vou fazer um roteamento falando 10% do tráfego vai pra V2 90% vai pra V3 beleza? e esse vai ser o último porque eu não vou conseguir mostrar a última parte que era bem bonita de passagem ai né? pessoal tá falando pra igual é legal a gente faz eu faço no upspace então aqui vou fazer a declaw de uma versão 2.0 vai começar a aparecer uma versão 2.0 na versão 2.0 eu vou ele vai ficar 50-50 porque eu não vou ter nenhuma regra de roteamento e aí eu vou aplicar essa regra de roteamento fala a mesma coisa existem duas versões só que aí a gente vai ver um arquivo de configuração que fala o que? 90% vai pra V1 10% vai pra V2 esse cara vai começar a rodar aqui dentro daquela maravilhosa interface web que eu criei e vai começar a mostrar muito mais a versão 1 do que a versão 2 parece super simples e é super simples mas o Istio não é simples eu tô fazendo um aparato assim é interessante vocês entenderem todos esses conceitos ó tô pegando os pods não mostrando que a versão V2 do serviço 2 entrou é a mesma coisa esses vídeos já estão no YouTube todo mundo que entrar já consegue ver toda essa mesma sequência inclusive a versão 4 a parte 4 ele tá fazendo aí versão 1 e versão 2 igualzinho e aí eu vou mandar aplicar o objeto tá vendo? ó que ali já mostra ali a versão 1 e a versão 2 também do meu serviço número 2 e aí eu vou aplicar as regras eu quero mostrar principalmente as regras de coisa ó essa aqui é a destination route igualzinha falando agora eu tenho duas versões da minha aplicação mas o mais importante é olhar o virtual service porque o virtual service agora vai ter uma nova tag de configuração falando vai 10% pra V1 vai vai 10% pra V2 vai 90% pra V1 a soma tem que dar 100 tá aí você tem que somar 100% e não mais do que isso então beleza é só isso aplicou esse cara se vocês olharem aqui eu vou até tipo beleza na interface web já vai começar a aparecer muito mais a versão 1.7 como versão 1.7 né do que a versão 1.0 de repente aparece tá eu vou até ó apareceu mas quando você olha aqui ó você já vê que a proporção do tráfico já tá mostrando no QI ele já tá falando cara eu tô direcionando muito mais pra V1 do que pra V2 tem uma outra coisa legal que eu não contei pra vocês é que na versão V2 do meu aplicativo ele tem ele tem uma latência fake que eu mandei colocar e aí ele mostra que a V2 tá pior em termos de performance do que a V1 então ela tá demorando dois segundos quase dois segundos e meio pra devolver mas a V1 tá em 99 milissegundos é claro se é repropagado eu não passo o header não passo nada né mas isso também é bastante interessante porque aqui você consegue pegar essas métricas beleza então o que é extremamente importante a gente saber além de que sim é complexo o Istio o que eu ia fazer eu ia injetar aqui 30% de erro na V3 com uma linha então com uma linha você consegue falar que agora 30, 30, 35% das requisições pra sua versão V3 ou pra qualquer coisa vai falhar então é quase um chaos monkey o objetivo é esse é você saber como é que a sua aplicação vai se comportar mediante a problemas que você pode injetar colocando só uma linha ali naquela configuração do control plane só que o Istio faz muito muito mais do que isso que eu mostrei o que eu achei legal aqui de mostrar isso aqui são algumas das funcionalidades ainda tem mais mas o importante é você ter consciência de que é uma ferramenta fantástica pra tracing pra observability pra várias outras coisas que você consegue fazer mas ele é complexo muito obrigado pessoal eu só mostrei a pontinha do S10 valeu a pontinha do S10 Glória do S10 Obrigado.